e aí é isso aqui ó e acordei esse aqui é todo seu dia agora eu vou em tocar aqui emplacamento capacete mais primeira parcela do seguro gratis a onda grupo está há 26 anos fazendo mais com você a prefeitura começou a maior frente de trabalho dos últimos 20 anos agora o hospital recupera de um banco só mais 20 15 a pessoa está feliz agora, acordei esse aqui é meu dia esse aqui é todos esses meus dias esse aqui eu vou cantar Eita, sei que tu vai pegar carro? Tá bom! Agora sim, sei que tu bora dar Bora Bora daqui, gente Fica o vento, bora Bora daqui, gente Eu não sei de seguir no meu supermercado É impossível que você fique Pô, vou até cair Tá doido, eu não sei Sem querer Maçã Maçã verde E a banana E o imo... Aê, hein Moça, você tem que me tem que pagar Pi, 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 pi Pega Pega Obrigado, meu filho Obrigado, meu filho Tchau Até logo Agora sim, eu vou colocar aqui A Cate Sim E esse aqui Bota aqui, gente Olha isso Gente, esse aqui Tudo Supermario Esse aqui Vou jogar aqui, gente Bota aí Olha isso Olha isso, gente Supermario Esse aqui É o meu supermario Bora, meu filho Vou jogar aqui Bora, você bota pra casa Eu vou botar pra casa E agora vamos ir Ah não, gente Meu Deus Eu vou ficar aqui, gente É, gente Meu filho Meu Deus Gente, esse aqui Tom O Roblox Esse aqui Tudo Esse aqui No Roblox E aí E aí Eita E a esquerda Agora Ai Virou meu dente Ah não O meu dente sujo Meu Deus Eita 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 A gente Eita 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 aqui ó aqui ó vou comer aqui e que eu vou seguir daqui nidoidos e esse aqui nidoidos e vou ver que eu vou comer eee 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 depois ai de que tenta eu vou para que pé passa não tá tá bom duas horas depois sim pessoal isso bora 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 meu filho eu vou seguir tu pode esperar aqui vou ver que aqui meu filho aqui ó o brudino sim nesse aqui do brudino aqui o orabi e aqui moça o que que tem essa minha comida tá bom tá bom aqui ó tem que ter uma beca aqui ó tem que ter um hambúrguer sim algumas horas depois depois ambos sim pessoal então vou voltar pra casa sim bora dar agora agora eu bora daqui o ômega k agora sim eu vou botar aqui e esse aqui eu vou botar o tapete aqui gente bora daqui tem que ver vou brigar oh não meu deus esse aqui não me deu a lafa rápido meu deus meu deus sim eu vou brigar aqui ó gente aqui ó gente gente que equipa da mamãe agora tem que que eu vou ter que pedir Eita meu Deus e que meu vínculo não meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus gente e me bora e minha não sei disse que tu for para essa porta que que a não mandou se quebrar cabelo meu Deus Ponto 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 E aqui no túnel vamos ver esse tipo deus aqui não meu Deus que 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 tá fechado meu Deus a não meu Deus e que que eu vou botar não tá 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 porque tem um estúdio amados Kira o que que tá com a que própria a items no meu Deus Tchau, até logo Agora sim eu vou voltar pra casa Vamos ir pra casa Vou voltar pra casa Sim É esse aqui Eita meu filho Meu Deus Meu Deus Não quis Então não quis Quero voltar aqui pra vocês Olha aqui Eita meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse aqui tô pegando a minha escada aqui Eita meu Deus Eita meu Deus Eita meu Deus Eita meu Deus Ah Bora Bora Comigo Comigo Meu Deus Eita meu Deus Eita meu Deus Então vamos subir aqui gente E tu pode ir da cama Mas então te espere de gostar Se inscreve no canal E abençoe para desistir E compartilhar com seus amigos Tchau tchau